Naquele tempo disse Jesus a multidão, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo, quando está cheia os pescadores puxam a rede para a praia sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam assim acontecerá no fim dos tempos, os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo e aí haverá choro e ranger de dentes compreendestes tudo isso? Eles responderam sim, então Jesus acrescentou Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu da lei Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Durante esta semana, nós temos como um aprofundado aquilo que nós escutamos no domingo, o Evangelho do domingo Ontem nós escutamos a primeira parte a parábola do tesouro escondido, da pérola preciosa E hoje, a segunda parte do Evangelho Que é esta parábola da rede lançada ao mar Desta comparação do reino dos céus Como a rede que é lançada E quando a rede é lançada ao mar Não se faz distinção daquilo que se vai pegar nela Então pode vir coisas de tudo quanto é tipo A gente conversa com o pescador A gente pode escutar várias histórias Além de peixes, tantas outras coisas que podem vir Não tem como identificar antes de trazer ao barco ou à terra firme E poder fazer essa separação Daquilo que presta do que não presta Assim, nós podemos dizer que é a ação de Deus no mundo O amor de Deus por nós Que deseja recolher a todos Deseja que todos possam se abrigar sobre a sua sombra Sobre a sua asa, sobre os seus braços Com diversas formas O amor de Deus é expressado nas Sagradas Escrituras Deus quer amar a todos nós E Deus quer que todos nós o encontremos Neste lugar de segurança, de amor, de misericórdia Mas há uma realidade que também precisamos refletir e nos dar conta Nem todos, nem todos Escolhem estar sobre esta sombra Sobre este abrigo Sobre este olhar de Deus Sobre a misericórdia de Deus Não é o Senhor que faz acepção de pessoas Que no final da vida vai dizer Ah, esse aqui eu me identifico, eu gostei Esse aqui é mais bonitinho, deixa Esse aqui não Não é o Senhor Mas somos nós mesmos Que com nossas escolhas Que na vida de hoje Precisamos corresponder ao amor de Deus Nos colocar diante deste amor Diante da sua proteção Diante da sua segurança Diante da sua misericórdia E buscar a sua misericórdia Para que através dela E nela Sejamos reconstruídos E reconstruídos Nós escolhemos ser Estes peixes bons Nós escolhemos ser as ovelhas Que escutam a voz do pastor E seguem o seu caminho E aqui nós podemos fazer uma relação Com a primeira leitura Nós temos escutado estes dias A leitura do livro do Êxodo Onde o povo de Deus Que sai da terra da escravidão Libertado Começa a se organizar E encontrar ali No caminho do deserto Em meio aos desafios Em meio às necessidades A manifestação de Deus O povo que pecou Que esqueceu de Deus Fez um bezerro de ouro Para poder Que este Deus guiasse eles Depois a misericórdia de Deus Que restaurou a sua aliança Reescreveu E aí Moisés escreveu As tábuas da aliança E agora O Senhor manifesta A sua glória No meio do povo Neste lugar Que Moisés preparou Mas é interessante O início Primeira leitura Que eu queria destacar Antes mesmo Da manifestação Do povo de Deus Antes mesmo Da sombra Da nuvem Que descia Sobre aquela tenda Onde naquela tenda Foi depositada A arca da aliança Este sinal Do amor E da presença E da pertença Do povo a Deus Mas eu queria destacar aqui O que pode ser pra nós Uma chave de leitura Para o evangelho Moisés fez tudo O que o Senhor Lhe havia Ordenado Quando nós fazemos A vontade de Deus Quando nós fazemos Aquilo que o Espírito Santo Inspira no nosso coração Quando nós seguimos A sua voz O seu caminho Manifestado De diversas formas Nas Sagradas Escrituras Na Eucaristia Nos sacramentos Na vida de oração Quando nós Fazemos Aquilo que Deus Nos ordena Nós podemos Seguramente Caminhar Na sua vontade E caminhando Na sua vontade Nós preparamos O nosso coração Para viver E ser Aquilo que Deus Quer de nós Aquilo que Deus Nos criou Para ser E receber O reino Dos céus Como herança Eterna Que o Senhor Possa Nos dar Este coração Que em tudo Faz A vontade De Deus Um coração Obediente Um coração Dócio Um coração Desejoso Para escolhermos Todos os dias Estar com Ele E todos os dias Renovados por Ele Preparar o nosso coração Para acolher As riquezas Do seu amor E da sua misericórdia Nas nossas vidas Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém Agradeço